Salve, salve, gente querida que me assiste nesse momento. Eu estou aqui para desejar a você e a sua família um Feliz Natal de Jesus de Nazaré. Escute bem, Feliz Natal de Jesus que nasce em Befilerrem, Casa de Pão, em Belém da Cisjordânia, da Palestina, lembra? Belém da Palestina, portanto Jesus é palestino. Portanto, Jesus é irmão e sangue de Gaza. Gaza que é destruída pelo Herodes de Plantão, pelo Estado sionista, terrorista, assim como Herodes, há dois mil e vinte e três anos atrás, tentou matar Jesus, mandando matar todas as crianças de Belém ali, da Cisjordânia, da terra da Palestina. Eu quero desejar um Feliz Natal para você com o sentido de uma denúncia das formas de injustiça que existem no nosso mundo, mas também do anúncio da justiça que vem da favela, da justiça que vem de Nazaré, da favela de Nazaré. Porque é da favela de Nazaré que vem a salvação, é da favela de Nazaré que vem a esperança, é da favela de Nazaré que vem a sabedoria que pode evitar o aniquilamento da nossa civilização, arrancando de nós o ódio, arrancando de nós o espírito de competição que destrói a vida e que destrói o planeta que nós vivemos. A favela de Nazaré, de onde vem Jesus, Maria e José, essa família santa e sagrada que sofre a perseguição de Herodes e que se torna imigrante no Egito e que depois vem novamente morar na periferia, como tantos dos nossos irmãos e irmãs que são perseguidos, que não têm nesse momento a mesa farta que nós temos, ou dinheiro para ir no shopping comprar a vestimenta de Natal. Estou aqui para desejar a você um feliz Natal de Jesus de Nazaré que nasce em Befilahem. Que a nossa vida seja uma fonte de vida como é a fonte desse Deus feito gente que nasce na periferia, que morre e ressuscita por amor a nós, que caminha conosco e que hoje nos inspira a estar aqui para resgatar o verdadeiro espírito do Natal, que é uma mesa de partilha, é uma mesa de aconchego, é uma mesa que acolhe a diferença, é uma mesa que acolhe todas as formas de existência em que o amor seja a base do relacionamento, dos relacionamentos. Se for assim, se for para nós partilharmos a vida de Jesus de Nazaré, se for para nós partilharmos a sabedoria que vem da favela de Nazaré, na pessoa do Deus feito gente que é Jesus de Nazaré, então se for assim, receba o meu abraço, receba o meu carinho, receba a minha esperança e o meu esperançar. Feliz Natal de Jesus de Nazaré, que nasce em Befilahem, casa de pão, vida abundante para mim, para você e para todos aqueles que estão ao nosso redor, para todos aqueles que precisam dessa vida que Jesus nos prometeu e que cabe a nós construir historicamente. Beijo no seu coração e da sua família. Feliz Natal.